Nossa, os cinco jogadores lá no topo, é um dive completo da equipe da CNB, o fogão não precisando do wing de último auto-rexec já foi utilizado, vem chegando o galho, ganha um pouco mais de tempo, no momento estourado, a equipe da Red Corinthians avassaladora, limpa, defende, neutraliza, vira o jogo, pra cima da CNB, a Red Corinthians oblidera a CNB.